Com 31 anos de história, a mecânica e autopeças Trintin trazem sua identidade, o comprometimento, a lealdade, o respeito e a liderança. Com ampla sessão de peças, trabalhamos com diversas marcas e contamos com estoque diversificado, com serviços mecânicos e elétricos para toda linha pesada. Somos Bosch Service, para direções hidráulicas de veículos leves e pesados. Temos posto para a feriação de tacágrafos e realizamos reformas e instalações de kids, truck e bi-truck, mecânica e autopeças Trintin. Aqui você encontra todo o serviço necessário para o seu veículo.